Então é o seguinte, galera, vamos começar o primeiro, então. Vocês querem comentar em unidade, é isso? Deixa eu começar, então. Galera, é o seguinte, o que a gente tá olhando aqui agora, mano? O tempo de uso da galera no celular dos aplicativos. Desica. Por dia, o Desica usa 5 horas e 35 minutos o celular dele. Ele já teve um pico aqui de 8 horas, mais ou menos, mano. Quase 10 horas por dia. Calma aí, calma aí, mano. 3 dias da semana. Isso daí é só 3 dias da semana, calma. 3 dias da semana. Ah, 3 dias, 5 horas? Deixou o celular aberto. Deixou o celular aberto? Como assim? TikTok 5 horas por dia? 5 horas de TikTok? Até o Instagram é tudo trabalho? Não, Galinha, é a semana, Galinha, calma, Galinha. Não, 3 dias da semana. 5 horas por dia no TikTok é foda. Esse foi 3 dias. Tá bom, nada demais, ô do Desica, nada demais. Amo Xota Nesquik. Olha o link do cara. 3 horas e 37 minutos no YouTube, 2 horas e 41 no WhatsApp. Mano, o que esses caras fazem tanto no WhatsApp? Não é possível, velho. Os caras gostam de teclar, hein, velho. TikTok 2 horas e 38, Instagram 1 hora e pouco, IGTVO Max 1 hora. Vai assistir uma série por dia, né? Ele vai assistir uma sériezinha. Lembrando que isso aqui foi só em dois dias, viu? Dele. Dois dias. Não, descobriu até o nome. O WhatsApp, esse tempo, pode ser um cara que namora a distância, tá ligado? Um web namoro, às vezes, mano. Ou ele trabalha com a conta também. É, mano. Ele trabalha. Olha o Brito, mano. 12 horas de TikTok. 12 horas, mas é em uma semana. Calma aí, Brito. O que que é esse Samsung Internet? É o navegador do celular? Mano, não. Olha ali, ó. Domingo e a sexta dele, velho. Domingo e a sexta. Nossa, você deve bater punheta com esse celular, né, Brito? Você bate pelo celular, né? Porque você vai aqui. Olha, domingo e sexta. Não, o que que é isso aqui, Brito? Nós conhecemos as coisas, viu, Brito? Nós conhecemos as brincadeiras, viu? Tá vendo o filme. Já fui adolescente, viu, Doni? Só porque acabou batendo. Ah, esse cara tá tirando. Ó, o Christian. Ele descreveu o Tommy. O tempo de uso dele é um minuto. Ele só abriu o ajuste. Ele abriu o ajuste e mandou a foto. Mano, ele comprou o celular nesse dia, mano. Ele entrou na live, viu o que nós tava falando. Ele fez a brincadeira. Vamos ver mais, vamos ver mais. Pô, todo mundo top 1 é quase TikTok, você percebeu, mano? Sim, mano. Olha! 13 horas de TikTok! Meu Deus, a média por dia, 5 horas e 24. Esse resumo aqui era a semana, tá? É a semana, ó. 5 horas e 54 de Instagram, 5 horas de Twitter, mano. Superou o Brito. O Brito perdeu o troféu. O Brito perdeu o troféu. Mas é que o TikTok é foda, mano. Ele toma seu dia todinho se você deixar, mano. Toma, não tem como. 14 horas de Instagram! Que tanto de Reels é esse? Mas você... 5 horas de WhatsApp! 5 horas de WhatsApp, mano! Como que é isso? Mano, é conversando ou é trabalhando? Dá ideia, família. É papo que vocês chegam pros outros. Ai, bom dia! Tudo bem? Tô bem, você? Ah, tá fazendo o quê? Ah, tô cagando. Ah, e aí? Tá... Ô, mãe! Aí já vai no grupo da família, vai no grupo dos amigos, vai no grupo do futebol, tá ligado? Tem noção que ele perdeu um dia da semana dele só no celular? Um dia? Verdade. Um dia inteiro. Um dia inteiro com a carona. Verdade, mano. Verdade. Foda. Foda. Ó, esse aqui é quase 5 horas de média na semana. 17 horas de WhatsApp! 17, mano! Pede Uber todo dia, ele. Uber? Bíblia? Bíblia! Ó, foi o primeiro numa pegada mais gospel, hein, mano? O primeiro, mano! Tem Bíblia no celular. Mais tempo de Bíblia do que de câmera, ele não é um cara egocêntrico. É, não é um egocêntrico, sei lá, nada a ver. 12 mil na Bíblia, 17 horas do WhatsApp! Peraí, é 12 mil na Bíblia na semana, ele deve ler um versículo por dia, tá ligado? É aquele versículo só do Amém. Caramba, é a Bíblia pra tocar abril do WhatsApp, cara. Abre mais a Bíblia e diminui o WhatsApp, hein, mano? Acho que é isso. 17 horas do WhatsApp pregando a palavra? Só se fô, velho! Fala aí, sim, que eu vou tomar água, peraí. Esse vídeo tá só o suco, pô, já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Então tá, Jorgin da 12, 11 horas de Twitch, 3 de TikTok pra dar uma balanceada, 3 de Twitter, equilíbrio é tudo, 2 de Instagram, 2 de White Rift, Facebook e WhatsApp. Mano, esse cara consome tudo, tudo. Tá balanceado, tá balanceado esse. Não, ele acorda o celular, dorme e acorda. É isso, mano. É o que você falou, fecha um, abre outro. Fecha um aplicativo, abre outro. Tempo de uso total na semana, 24 horas. 24 horas. Um dia da semana, ele perdeu no celular, mano. O que que é aquilo? O que? Dual Space? Dual Space? Não sei, alguém sabe, galera? O que que é Dual Space, mano? Eu não conheço esse, não. Usa DoisApp pra fazer duas contas? Tá devendo. Tá devendo, hein, Dom? Tá devendo, hein? Qual que é o nome do agiota? Ó o Burnett. 1 hora e 9 minutos. 9 desbloqueio. Ó, isso é pouco. 9 desbloqueio pra 82 notificação, tá ligado, velho? É pouco mesmo. O WhatsApp dele tora, viu? É todo o tempo que ele passou no configurar, mano. Que que é isso, velho? Esse tempo que ele ficou no configurar. Ele ficou procurando como que manda a print. Que isso, mano? Foi 30 minutos procurando a parada. Isso é safe, tá safe isso aí, ó. Ok, tá igual o meu. Aqui tá clean, o Peter. O Peter vai um pouquinho indicado. Usa o Safari. Esse Safari aqui, eu não preciso nem falar o que que é, né, família? Esse Safari aqui, né? Esse aqui não é novidade pra ninguém, não, né? Eu acho que é Safari 16 minutos. Menino, já vem a baixa privada do vaso. Caso ele é daqueles que soa, ele põe a cueca embaixo pra fazer um paninho. É isso, Marquinhos, Marquinhos. É isso, Marquinhos, Marquinhos. Tá hoje, não é essa, mano. Ó, eu. Aí eu mandei o meu, galera. Ó, o meu. 2 horas diária, 1 hora de TikTok, 1 hora de Twitch, 30 de Instagram, 20 minutos de Twitter e 15 do WhatsApp. Safe. Safe, mano. Não, mas aí é 18 horas no computador, né? Então, no computador balanceia, né? Não, mas esse TikTok... Não, esse TikTok, vou explicar, é quando eu vou cagar. Então, 15 mil aí, eu cago duas vezes no dia, no mínimo. Então, 30 mil já é cagando. Tem vezes que eu cago três vezes, 45 mil, entendeu? E quando eu vou dormir, ou então quando eu vou dormir, aí eu mexo lá. Quando eu vou dormir, eu gosto de ficar olhando, mano. É isso. Bom, o Marcola, eu sei o caso dele, eu conheci ele. Ele é cozinheiro, tá ligado? Então, ele fica na cozinha, trabalhando. Aí, ele assiste lá pelo celular, lá na cozinha, tá ligado? Ele deixa lá. Aí, mano, eu conheço tanto o Marcola, que eu fiquei sabendo que ele terminou o relacionamento dele, recente, eu não sei se voltou, mas ele falou que terminou. Aí, do nada, por acaso, 28 minutos e safari. Eu não preciso falar mais nada. Tá igual o outro, mano. Tá igual o outro, mano. Voltou não, né, Vino? Não é? Então, confirma a história, né? Tá igual o outro. 28 certinho. 28? É porque deve ser duas no dia, mano. O Marcola tá no Miguel ali, mano. É duas, é duas que rodam. É só a de manhã, é uma de noite. Ó o Topeira, bem safe, mano. Uma horinha do Instagram. Chrome, 47 minutos. O relógio, 14 minutos. Quantas vezes ele não clicou no botão soneca, né? E sabe por que, às vezes, esse botão soneca tá sendo muito usado, paizão? É por conta desses 47 minutos aqui, viu? De Chrome, pai. É, isso é verdade. Porque 47 minutos de Chrome deve ter sido 5 no dia, dog. Vê legal isso aí, viu? Acordando cansado, pai. Acordando com o braço direito estampado. Vê legal isso aí, dog. Bom, o guerreiro já acorda desanimado já, mano. Não, você não quer acordar, né? Esse primeiro app é pra ver as câmeras da rua. Aí deixa aberto. Olha lá, dá. Que que é isso, mano? Que que é isso, pai? Que que é Dofus? Meu Deus! Dofus é aquilo que eu tô pensando? É o jogo, é o jogo. É o jogo, pai. Jogo? É o jogo. Jogo de quê? Jogo de jogo. Mas peraí, que 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 você pensou, pai? Que que você pensou? Sei lá, mano. Sei lá, mano. Não, sei lá, mano. Vou falar, Marquis, pra ele. Você tá meio paranoico, pai, vendo essa câmera em duas horas aqui. Você tá meio paranoico. Ele me falou que deixa aberto. Tem que seguir. Vocês não viram o detalhe ali. Quatro minutos de Chrome. É aquela... Acabou. Ó, desceu, sumiu. Ó, desceu, espirrou. O que é isso? Mas é esses quatro... É só pra dar aquela incentivada. É só... Vambora. Toma banho. Tô zero. Vambora. Vamos pra faculdade. A Yana. Nossa! Nossa! Mano... Nossa! Sete horas a média por dia é um trabalho. Não, não, não. Para, para, para. Trinta horas de TikTok, mano. Não existe, não existe. Trinta horas de TikTok. Não tem como. Mano, perdeu mais de um dia da semana no TikTok, velho. Um dia da semana foi só no TikTok. Não, não, não. O WhatsApp dela até ficou azul. O WhatsApp dela até ficou azul, mano. Eu não aceitava no TikTok, mano. Caramba! Na moral, na moral, na moral. Mano, trinta dividido... Quantas horas tem a semana, mano? Cento e sessenta e oito menos trinta? Cento e trinta e oito horas ele faz outras coisas, né? E deve ser de TikToker, né, galera? Ó, o negão vem pelo PC. Olha a Alice Lira. Cinco horas, média diária. Seis horas na semana no Insta. Cinco zap. Uma hora e pouco na Twitch. Santander Empresas. Ô, louco, Alice! Empreendedora de quê, minha dog? Conta pra nós aí. Mano, e esse aqui? Adestramento fácil para filhotes Clube Hot? Tá com cara de rir. Isso aí, rapaz. Eu tomo cuidado desse negócio. Pô, família! Ô, Alice! Cadê você, Alice? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri